Concurso PMPS, se você for aprovado, você pode ganhar R$ 5.000,00, vou explicar isso para vocês, calma aí pessoal, o salário previsto é R$ 3.419,00 se você entrar agora, porém a governadora fez um anúncio de que vai por fim as faixas salariais, isso é um motivo a mais, uma motivação a mais para você estar estudando para esse concurso, vou explicar isso bem direitinho, mas antes quero falar para você do nosso curso, o curso mais rápido, com a linguagem clara, acessível, com o VADMEC para você estudar, com mais de mil questões para você estar praticando, questões comentadas, certo? É a maneira mais rápida de você bater o material, eu já botei prints lá no meu Instagram, os alunos satisfeitos porque estão tendo resultados, a gente dá filtros do QConcurso, tudo certinho para você já filtrar, os filtros prontos, VADMEC, caderno de questões, raio X, edital verticalizado, preparação para redação, tudo no único material, e se você entrar no grupo de WhatsApp, a gente vai fazer uma oferta especial de R$ 297,00, ele vai sair por R$ 200,00, diga que eu falei e eles vão dar esse valor, porque lá no site está R$ 297,00, mas você entrando por aqui fica R$ 200,00, a gente também vende o VADMEC separado por R$ 27,00, tudo já esquematizadinho para vocês. Pessoal, é o seguinte, a governadora anunciou que vai por fim as faixas salariais, o salário da PM de Pernambuco inicialmente é um dos mais baixos do Brasil, você entra ganhando R$ 3.419,00 nos primeiros anos, certo? E vai subindo por faixa até chegar a R$ 4.990,00 e pouco, alguma coisa. Se você fizer alguma diária, se você fizer, acho que lá é PGS, né? Eu estava olhando ali, eu fiz um vídeo atrás, vou ver se eu boto no card aqui, o salário da PMPE, eu expliquei lá quanto é que ganha um policial, porque eu peguei no portal da transparência. Vou ver se eu boto aqui, eu preciso achar novamente, ele com os PGS, tudo, tem policial que tira R$ 7.000,00, tem policial que tira R$ 6.000,00, tem policial que tira R$ 5.500,00, mas isso não é certo, né? Tirar esse valor, é quando tem disponibilidade, dependendo da sua escala, dependendo do que você vai fazer. Então a governadora falou o seguinte, que até 2026 ela quer acabar com as faixas salariais. Agradou os concurseiros e desagradou quem já é policial militar, certo? Porque o cara que é cabo, ele está na faixa, né? Deixa eu ver aqui, o cara que é cabo, ele está na faixa A, né? Então o cabo ele ganha R$ 5.000,00, se saísse a faixa, o cabo ia ganhar R$ 5.500,00, né? Mais ou menos, o terceiro sargento R$ 5.600,00 ia passar a ganhar R$ 6.000,00 e pouco, só que ela colocou isso para 2026. Então, daqui até lá, o concurseiro vai entrar, e aí ele vai ter o curso de formação, no final de 2026 ele vai ganhar quase R$ 5.000,00 ali como soldado, mas a galera que está lá não ficou satisfeita. Para você que está entrando, R$ 5.000,00 é um salário maravilhoso, não é um salário, eu como psicólogo, não ganharia isso nos meus consultórios, meus colegas não ganham isso, raríssimas as exceções, engenheiro, não sei quem, administração de empresa não está ganhando isso, qual é o emprego que você vai conseguir aí de R$ 5.000,00? Então é muito difícil. Galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado da notícia, é um graças a mais para você estar estudando. Lembrando a vocês que quem entrar agora aqui no grupo do WhatsApp, vai ganhar o desconto no curso, já vem com a metodologia de estudo efetivo por questões, já vem com muitas questões comentadas, você não precisa assinar o site de questões. Um abraço a todos, fiquem com Deus.